O jogo nem lançou ainda, mas aqui eu vou lhe dar algumas dicas para você começar bem no jogo Mobile Pokémon TCG Pocket. Ou seja, para quem não sabe, o dia 30 de outubro vai ser lançado, mas aqui algumas dicas eu vou lhe passar para você já começar bem, já sabendo como é que funciona o sistema do jogo. É o seguinte, lembrando que é só as coisas básicas. Quando você for começar o jogo, pessoal, vai pedir qual país está residindo e também sua data de nascimento. Você vai preencher isso aqui normal. Depois ele vai pedir para você concordar com os termos do uso do aplicativo, então é só concordar tudo. E vincular agora uma conta para o jogo, que eu acho muito importante, principalmente utilizar um e-mail que você não perca a senha nem perca o acesso. Porque, pessoal, se por acaso você for trocar de celular e aí você vai ter que re-instalar de novo, se você não tiver o e-mail salvo, aí você vai perder todo o seu progresso. Então coloque no e-mail de uma conta que você não perca. E pronto, vamos lá começar a jogar o Pokémon TCG Pocket. Lembrando que a principal ideia do jogo é você colecionar as cartas digitais e também fazer aquela jogatina. Só que as regras são um pouquinho diferentes. Assim como é o Yu-Gi-Oh! que é o Yu-Gi-Oh! Dual Lynx, que as regras são um pouco diferentes. Aqui é a mesma coisa, porque a ideia é que sejam batalhas mais rápidas. Então, olha só, você vai colocar aqui o seu nome de usuário e o ícone também que você vai escolher. Infelizmente, ele tem poucos ícones disponíveis, mas no meu caso aqui eu coloquei Drac e já coloquei também o ícone do Giovanni. Olha só que coincidência. Então, combinou comigo. Então, coloquei aqui o ícone dele, criei aqui meu usuário e pronto, vamos começar a jogar. Ele pede para você escolher qual booster você vai abrir. Lembrando que no comecinho do jogo vai ter apenas três opções disponíveis, que seriam a dominação genética do Mewtwo, Charizard e Pikachu. Lembre-se que, acho que bimestralmente ou mensalmente, mensalmente acho que não, mas bimestralmente ou semestralmente vai lançar novas coleções. Por enquanto, a atual que vai começar o jogo é a dominação genética. No meu caso aqui, pessoal, eu vou escolher a do Mewtwo. Depois, eu vou fazer um vídeo só sobre os booster e a chance de aparecer e qual é a melhor. Por enquanto, eu escolhi aqui do Mewtwo. Você vai ganhar uma de graça. Então, eu vou colocar quero abrir, aí você vai abrir aqui, coisa bonitinha, e vai sair as cartas. Para quem está acostumado com o Pokémon TCG, sabe que a quinta carta, geralmente, é uma carta possivelmente rara. Então, nesse caso aqui, pessoal, por coincidência, eu consegui um Marowak X. E não é lá essas coisas, mas pelo menos é melhor que nada. E aí, já consegui cinco cartas para a minha coleção. Então, pessoal, após você conseguir suas cartas, como você abre um booster, você coloca para poder visualizá-las no deck, que nem está mostrando aqui, você vai empurrar para cima. E pronto, está aqui, elas salvas no seu deck. Só que, obviamente, cinco cartas não é o suficiente para você começar uma batalha. A batalha vai demorar um pouquinho, porque vamos para, agora, o tutorial. Ele fala aqui, o tutorial para os comandos básicos. Então, eu vou pôr essa parte, porque é obrigatório você fazer, entendeu? Então, eu vou mostrar uma coisa que vai ser óbvia para você. Agora, vamos para o jogo para valer, pessoal. Depois de você completar as missões básicas, que são muitas, vamos entender aqui como é que funciona a interface. Primeiramente, perceba que no centro, na área inicial, você vai ter aqui, ó, os boosts disponíveis para você abrir. Lembrando que você não tem, de forma ilimitada, para poder abrir. Você tem umas regrinhas. Eu vou falar agora sobre isso. Por enquanto, só tem a dominação genética. Logo, logo, vai ter outra coleção que nós poderemos abrir. Mas, olha só, a cada 12 horas, você pode abrir um booster gratuitamente. No caso aqui, ó, perceba que eu já tenho um booster disponível. Vou até clicar aqui. Você pode abrir um pacote de booster. Aí, beleza. Aqui tem as que eu posso escolher, pessoal. Eu posso girar para o lado aqui para poder ver e ele vai dar até sugestões de cartas que vão vir. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois, mais detalhadamente. Mas, olha só, eu posso abrir um booster. Ele fala aqui em cima, ó, bem aqui no topo. Eu vou até dar uso para vocês verem. Bem aqui, ó. E aí, galera, perceba que a cada 12 horas, como eu falei, você ganha um booster de graça. Só que, digamos que você passou três dias sem jogar e você não abriu nenhum booster. Ele não acumula todos esses boosts disponíveis. Ele só acumula até dois. Ou seja, passadas 24 horas, você vai ganhar dois boosters gratuitos para abrir. E depois disso, não tem como abrir outros de graça. É por isso que é aconselhado que, se você for jogar, você abre o jogo pelo menos uma vez no dia. Para assim você abrir esses boosters gratuitamente. Porque aí eu posso abrir uma vez no dia, aí abro dois boosters. No dia seguinte, abro mais dois boosters. No dia seguinte, mais dois boosters. Sem acumular as 24 horas. Mas enfim, pessoal, pergunta, Drac, tem como eu conseguir outra forma, além de ficar esperando 12 horas para poder abrir o booster? Sim, tem duas maneiras até onde eu consegui identificar. Perceba que bem aqui no topo, de novo, vai ter esse símbolo de ampulheta com o Pikachu. Bem aqui, ó. A ampulheta, você pode gastar uma ampulheta para economizar uma hora de espera. Então digamos que faltam 3 horas para eu abrir meu booster gratuito. E aí, galera, não tenho isso para 3 horas, eu queria abrir agora. Então você poderia gastar 3 ampulhetas para assim diminuir 3 horas e aí você abrir o seu booster. No meu caso, eu tenho uns 50, então eu poderia economizar 50 horas. Que aí seria mais ou menos, deixa eu ver, 48 horas equivale a 2 dias, então eu conseguiria abrir 4 boosters. Mas enfim, agora vamos para o que importa. Aqui eu posso escolher um desses 3. Então vamos lá, eu tenho um gratuito, né? Então eu vou abrir aqui novamente a dominação genética Mewtwo. Beleza, vou colocar em abrir. Pronto, aí eu vou abrir aqui, ó. Aqui, ó, ele até... Para você escolher, ó. Cadê, cadê? Vou passar para cá, ó. Só que dá no mesmo, pessoal, isso aqui é aleatório. Não importa se você escolher um ou outro, sempre é aleatório. Então eu vou clicar em 1, aí vou rasgar aqui, ó. Pronto. E aí, ó, vamos lá. Ganhei o Slowpoke, isso aqui é a primeira carta. Depois, próxima carta, um Pinsir, nova. Beleza, ganhei outro. Perceba que abaixo vai ter tipo uns símbolos de losango, de estrela, coroa. Isso aqui equivale à raridade da carta. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou avançando. Um Venonate, beleza. Aí aqui, vamos lá. A quarta carta. Meio ruim essa carta. A quinta carta aqui é rara. Opa! Coincidentemente, o Maruaki X. E ele tem duas estrelas douradas. Então, tá aí. Eu tive sorte aqui. Beleza. Aí eu abri o meu booster. Aí agora pergunta que eu... Eu acho que você tá se perguntando. Drac, quais são as cartas que eu vou saber que vão aparecer? E aí, olha só. Aqui, nas cartas do booster, eu vou só pular isso aqui, ó. Que isso aqui vai mostrar novamente. Pra poder colocar no seu Pokédex. Agora tem um 102 cartas registradas. Beleza. Mas olha só. Bem aqui, ó. Eu posso ver a dominação genética do Mewtwo. Isso aqui eu poderia escolher ele. Bem aqui embaixo, ó. Se eu der o zoom, vocês vão perceber que vai ter embaixo a taxa de aparição. Taxa de aparição, eu posso ver quais são as cartas e qual é a chance de elas aparecerem. Por exemplo, aqui, ó. Se eu for ver, tem 99,950% de chance de aparecer cartas normais. E apenas 0,05% de chance de aparecer cartas raras. E aí, eu posso ver aqui, ó. Olha só. A probabilidade da primeira a terceira carta de aparecer são esses Pokémons aqui. Aí ele fala, ó. O Bulbasaur, o normal, é 2%. O Widow, 2%. O Kakuna, 2%. E assim por diante. Ele fala aqui quais são todas as cartas que tem chance de aparecer. E aí, beleza. Feito isso, pessoal. Posso descer aqui, ó. A quarta carta, ela tem a chance de aparecer quais? Aí tem a Coroa, que é super raro. E aí, ó. Tem 0,04% de chance de aparecer um Charizard X aqui. Ou Pikachu ou Mewtwo X. Lembrando que cada uma tem equivalente a 0,013%. Então, faça os cálculos aí. Se vale a pena ou não ter essas cartas. Aí tem 3 estrelas douradas. Que aí eu posso conseguir um Mewtwo X. Tem 2 estrelas douradas. Que são cartas também muito raras. Só que não tanto contadas anteriores que eu falei. Aí tem o Venossaur X. Tem o Articuno X. E assim por diante. E aqui tem até a chance. E também lembrando que aqui tá incluindo cartas de treinadores. Ou de apoio. E aí, continuando, pessoal. Aqui tem todas as cartas. Só que, olha só. Depois de tudo isso aqui, ó. Ainda assim tem chance de aparecer cartas ruins. Que não são tão raras. Na quarta carta. Aqui tá mostrando, ó. Tem um Venossaur. O Articuno X. São tudo X. Só que não é lá essas coisas. Aqui, ó. Aí tem pior ainda. Que são 3 losangos prateados. Aí, enfim. Vamos agora para a quinta carta. Que é a carta que geralmente o pessoal sabe. Que tem a maior chance de aparecer. Opa. Carta mais rara ainda. A chance aqui, ó. É de 0,16%. E apareceu. Já de Zardy X. Pegaixo X. Subite o X. E assim por diante, pessoal. Vai se repetindo. Só que a chance é maior. E aqui é que funciona a taxa de aparição. Caso você queira ver mais regras. Ele fala aqui, ó. Em atenção. Aí aqui tem que falar as regras tudo direitinho. Sobre como é que funciona essa taxa de aparição. Beleza. Feito isso, pessoal. Eu posso ver aqui também, ó. Voltando. O booster do Charizard. Aí aqui, ó. As cartas são diferentes. Não são as mesmas. Então, você poderia ver aqui, ó. Se tem alguma carta específica que você queira que apareça. Mas, enfim. Eu não vou me adiantar isso. Vou falar isso de novo. Melhor ainda em outro vídeo. Mas, então, voltando, pessoal. É aqui que você vê essas partes de puxar a booster. Agora, vamos voltar. Perceba que aqui embaixo, ó. Tem mais alguns ícones. Essa parte aqui, segunda. Você vai liberar depois do nível 2, se eu não me engano. Sobre a sua coleção. Aqui na coleção, você pode ver o seu fichário. Que o fichário serve só pra poder você enfeitar e salvar suas cartas favoritas. Só que você só libera, acho que no nível 6, se eu não me engano. Então, aqui tem expositores. Você libera no nível 2, se eu não me engano, também. E tem um baralho que é o mais importante. No baralho, você pode criar os seus baralhos personalizados de vários tipos. Você tem um limite de 15 para criar. Eu não sei se isso aqui aumenta com o tempo. Mas, por enquanto, você tem 15. Eu tenho 15 aqui, vai disponíveis. Eu já criei o baralho lutador, de fogo, água, planta, escuridão e psíquico. E, pessoal, olha só. No começo do jogo, é muito importante você fazer as missões que ele vai pedindo. Que é o tutorial. Você é obrigado a fazer, então, consequentemente, você vai fazer e ganhar ampulhetas. E ele vai ensinar a utilizar as ampulhetas para você pegar muito booster. E vai chegar uma hora que você vai pegar vários boosters para assim conseguir cartas suficientes para poder batalhar. Mas eu vou falar já em sua batalha. Porque o mais importante ainda é o baralho. Bem aqui nos baralhos, é adequado você criar um baralho personalizado para você batalhar. Eu vou colocar aqui como exemplo, montar baralho. Eu, depois, talvez faça um vídeo só sobre isso. Uma dica avançada de como montar seu baralho. Mas vamos lá, montar novo baralho. Está aqui. O padrão, pessoal, é aconselhado você vir aqui em editar. Editar. E bem aqui vai ter automontagem. Eu vou até dar o zoom para vocês verem. Lá em cima tem o nome automontagem. Vou clicar em automontagem. E aqui você vai escolher, pessoal, qual tipo você vai criar o baralho. Ou seja, qual elemento. Lembrando que no Pokémon TCG, possui os elementos planta, fogo, água, raios, psico, luta, escuridão, metal, dragão e incolor. Cada baralho, você pode colocar até três tipos de elementos. Só que eu vou dar uma dica logo. Eu não aconselho você colocar mais de dois elementos. Por quê? As cartas de elementos, elas surgem aleatoriamente a cada turno. E aí, se você tem um Pokémon do tipo planta. Só que seu baralho, além de planta, tem água e raio, por exemplo. Às vezes pode vir um montão de elementos que você não quer e não combina com a sua carta. Então, por isso que eu não aconselho. Ele deixa você colocar até três elementos, entendeu? Na autocriagem é só dois. Mas você pode colocar até três, beleza? Mas, enfim. Aqui, agora, digamos que eu quero criar um baralho do tipo planta. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ok. Geralmente, pelo que eu estou testando, eu estou achando melhor baralhos apenas de um elemento. Principalmente, para poder utilizar batalhas solos. Porque batalhas online, aí sim, é bom dois elementos. Mas, enfim. Ele já criou aqui em cima, ó. Se eu vier aqui em cima, eu só posso arrastar aqui, ó. Eu já vejo aqui quais são as minhas cartas do meu baralho, ó. Tá vendo? Aqui são as cartas do meu baralho. E aí, por padrão, pessoal. Você só pode colocar 20 cartas. Ou melhor ainda. Exatamente 20. Não pode colocar 19 cartas. Não pode colocar 21 cartas. Tem que ser 20. Eu não sei porque aqui, ó, tem um espaço vazio para poder colocar mais. Eu acho que depois, talvez em alguma atualização, lance batalhas que possam ser superior a 20 cartas. Mas, eu acho que isso é só no futuro. Mas, enfim. Aí, pessoal. Após montar seu baralho, eu aconselho fortemente você analisar e alterar o que não combina. Porque, às vezes, digamos. Ah, eu tenho aqui um baralho que tem, por exemplo. Tem, ah, tem essas cartas aqui, não sei o que. Mas, não tem o Bubassauro. Ixi, mas eu queria o Bubassauro por mais que eu não tivesse a evolução dele. Então, eu posso tirar, digamos, um Fafete, por exemplo. Clicar uma vez, ó. E colocar. Pronto. Aí, ele foi incluído agora no meu baralho. Mesma coisa, digamos. Ah, aqui tem umas cartas de apoiador que eu acho que deveria ter colocado. Então, por exemplo, aqui abaixo, se eu estou prestando atenção, eu tenho uma carta da Erika. Que está aqui. E ela cura 50 de vida do Pokémon. Então, eu posso incluir ela. E assim, ela vai estar no meu baralho. Pronto. Então, é assim que você vai personalizar. Após personalizado o seu baralho, aí sim, eu posso clicar em OK. E pronto. Está aqui o meu baralho. Agora, eu posso mudar o nome do baralho aqui, por exemplo, para o tipo planta. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou apagar. Digitar. Vou colocar assim, ó. Pranta. Pronto. Pranta. Ok. Aí, eu criei o baralho do tipo planta. Aí, bem aqui. São as energias que vão ser disponíveis durante a batalha. Aí sim, como eu falei. Se eu clicar aqui, pessoal. Eu posso clicar na energia e colocar até três. Está vendo, ó. Três energias. Mas isso não pode. Só que, como eu falei, eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho colocar entre duas a uma. Entendeu? Beleza. Vou colocar só a planta aqui. Feito isso. Além disso, você pode colocar cartas em destaque. Agora, para que colocar cartas em destaque? Ela só serve para quando você for visualizar o baralho. Você está identificado de cara. Quais são as cartas principais dela. No meu caso aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui só de enfeite. Digamos, a Lilligante, o Pince e o Tangela. Pronto. Aí, agora, quando eu for visualizar, ele vai aparecer aqui disponível. Beleza. Além disso, também tem os acessórios. Os acessórios você vai ganhar durante algumas missões. Ou até comprando. E aí, aqui eu poderia colocar, por exemplo, aqui eu vou poder as cartas terem o sleeve do Eevee, por exemplo. Então, eu poderia colocar o sleeve. Aí, aqui eu poderia colocar a outra moeda do Eevee. Tabuleiro, eu poderia colocar o tabuleiro aqui, ó. Por padrão, você pode colocar só dois acessórios. Aí, bem aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o tabuleiro, esse aqui, ó. A moeda, eu também poderia mudar a moeda aqui, ó. Pelo do Eevee, se quiser. Se não, eu vou colocar mais do Eevee. Então, tá aí. Isso aqui é o básico do baralho que você poderia personalizar. Então, eu vou colocar em salvar. Eu não vou salvar. Porque eu não quero criar esse baralho aqui. É só de exemplo. Beleza. Outra coisa que eu ia esquecendo é porque, assim. Quando você consegue, a partir de cinco cartas repetidas, você pode juntar elas pra poder colocar um adorno. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho o Snom. Eu tenho o setting dessas cartas. Então, eu posso clicar aqui, ó. Em obter adorno. E aqui, ó. Perceba que eu vou juntar três cartas. Mais cinquenta desse pozinho que você ganha nas missões também. E pronto! Eu transformei três cartas em uma brilhosa. Eu só posso fazer isso a partir de cinco cartas, galera. Porque eu tenho que deixar pelo menos duas no meu deck. E após focar ela como brilhosa, agora vai ter outros tipos de adornos dependendo do elemento e do tipo. E aí, quanto mais cartas repetidas eu tiver, dá a mesma. Mais eu poderei colocar outros tipos de adornos. Então, essa dica é boa para quando você pegar muitas cartas repetidas, você pelo menos saber o que fazer com elas. E para utilizar esse adorno das minhas cartas, basta na hora de você montar o baralho, ver as cartas que tem esse símbolozinho aqui de brilho embaixo dela. Aí você clica, escolhe o adorno e pronto! Aquela carta agora vai aparecer para todo mundo com esse adorno. Na parte inicial também tem a escolha misteriosa. Para que serve isso aqui? Olha só, aleatoriamente, você vai ter algumas pessoas também que são jogadores e até amigos. Que quando puxa o booster, você pode pegar de graça uma carta aleatória dele. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um cara chamado o Basil, que é amigo meu. E aí ó, eu posso clicar aqui ó, nesse cara. E aí eu tenho a chance de conseguir aleatoriamente uma carta que ele puxou. Perceba que para poder fazer essa escolha misteriosa, eu gasto um desse item aqui ó. Tá vendo ó, esse item aqui. E aí galera, a cada, se eu não me engano, 12 horas, você também ganha esse item. Que aqui você pode gastar. Só que, olha só que interessante. Algumas pessoas, você gasta só um. Algumas, você gasta duas. Cadê aqui? Aqui ó, esse aqui por exemplo, você gasta duas. Aí, geralmente que tem uma carta mais rara, ou geralmente cartas que você não tem. Aí aqui ele já mostra. Por exemplo, quando tem símbolos em bem aqui ó, vou até dar um para vocês verem. Quando tem esse símbolo bem aqui ó, um símbolo de pokebola. É porque eu já tenho no meu baralho, no meu deck. Então, é por isso que é bom você escolher alguma pessoa que pegou cartas que geralmente você não tem. Então, digamos que eu vou aqui pegar a carta aqui ó, desse bazil. Eu vou clicar uma vez, vou colocar para gastar aqui ó, o 8 e 2 escolha misteriosa. E aí ó, olha só, ele vai embaralhar. Após o embaralho pessoal, você vai ter que escolher. É aleatório, não tem como fugir. Então, vou colocar esse aqui por exemplo. Eu queria o Sidra. Não, não veio. Veio o Diglett, infelizmente. Infelizmente, eu não queria o Diglett não, mas veio. É uma carta a mais. E aí ó, feito isso. Pronto, aí agora eu vou pular aqui. E aí beleza, só que você pode fazer o seguinte também ó. Adicionei aqui o Diglett na minha Pokédex. E agora ó, olha só. Ele mostrou aqui quase que eu não peguei, infelizmente. Eu posso enviar para ele aqui ó, um valeu. Esse valeu depois ajuda e depois eu falo sobre isso. Isso aqui é só um detalhe. Mas vamos lá. Eu poderia vir aqui em cima clicando em mais ó. Lá no canto superior. Tem esse botão mais aqui ó. Vou clicar em mais. E aí galera. Perceba que eu tenho guardado ao todo 182 e essa ampulheta dourada. Que equivale a uma recarga misteriosa. Então digamos, ah eu queria outra recarga misteriosa. Então o que é que eu faço? Eu posso vir aqui ó, para poder recuperar 5. E aí eu vou gastar 50 dessa recarga, entendeu? Porque 10 equivale a uma recarga. Então eu vou colocar ok aqui ó. Pronto, recarreguei 5. Aí eu poderia fazer mais recarga. Aí sim tentar pegar novamente. Aí por exemplo aqui ó. Digamos que eu quero pegar agora essa parte. Aí eu posso novamente vir aqui. Colocar em ok. E aí eu vou pegar naturalmente outra carta. Como você pode ver aqui. Aí pronto ó. Escolha essa daqui. Vê um. Vê uma carta boa pelo menos. Zebristrica. Só que eu já tenho, se eu não me engano. Mas beleza. Continuando pessoal. Voltando aqui. Aqui embaixo ó. Nesse simbolozinho. De 3 pessoas aqui ó. Interconectada. Tem a comunidade e seus amigos. Nesse caso aqui ó. Eu posso ver aqui a vitrine de comunidade. E aqui eu posso ver outras pessoas. Para poder ver o perfil delas. Aí por exemplo aqui ó. Tem esse tal de Núria. Eu posso clicar aqui. Aí ver quais são as cartas favoritas dela. Bicho, bicho, mas isso aqui tá. Pai da dona. As cartas dela da coleção dela. Aí aqui, se eu não me engano. É o fichário dela. Que ela colocou como as cartas principais dela. Só de enfeite. E aqui eu poderia atualizar. Para poder ver outras pessoas. Poderia procurar meu amigo. Poderia dar o like aqui se quisesse. Enfim. Eu poderia por exemplo. Adicionar como amigo. Mas como o jogo ainda tá em AliExcess. Eu não tenho como fazer esse teste. Então eu não fiz isso aqui. Mas continuando agora. Vamos para o que interessa. Que são as batalhas pessoal. No nível 3. Aqui ó. Você vai liberar as batalhas. É aconselhado como eu falei. Você ter um monte de cartas. Para poder assim você montar um baralho bom para as batalhas. Aí tem a contra. Que é online. Aqui ó. Contra online. E tem a solo. Que é offline. Que é contra a máquina. Então. Eu posso vir aqui ó. Em solo. Para poder batar contra a máquina. Já batalhei aqui bastante. Mas vamos fazer aqui um teste. Eu vou clicar aqui no primeiro. E aqui a primeira missão. É o baralho Evisar X. Então eu posso clicar aqui. Para poder assim. Eu batalhar. E olha só. Tem algumas missões. Nessas missões. Se você notar pessoal. Vai ter aqui ó. Um prêmio. Que geralmente. É um símbolo de bolsinha. Que é de uma loja. Isso aqui. Você gasta lá na loja. Que eu falo daqui a pouco. Mas enfim. Após você colocar. Você pode aqui escolher o seu baralho. Além disso. Também tem baralhos emprestados. Ou seja. Baralho de aluguel. Se você notar. Aqui embaixo ó. Eu vou clicar em baralhos de aluguel. E aqui. Se por acaso. Você. Por exemplo. Ganhou algumas cartas. E liberou as principais cartas. E alguns baralhos feitos. Você libera um baralho de aluguel. No meu caso aqui ó. Por exemplo. Esse aqui do Charizard. Eu posso clicar aqui ó. E assim. Eu não tenho. Todas essas cartas comigo. Mas. Como eu liberei algumas cartas dela. Eu consegui liberar o baralho de aluguel. Para assim. Utilizar apenas a batalha. E ter uma quantidade limite. Que eu posso utilizar na batalha. Por exemplo. Aqui ó. Eu já utilizei. Duas vezes de 10. Então. Eu só posso usar 10 vezes esse baralho de aluguel. Quando acaba. Eu vou ser sincero. Eu não sei o que acontece. Quando acaba. Não sei se tem como regenerar isso aqui. Mas enfim. Para batalhar pessoal. É só você vir aqui ó. Escolher o baralho. No caso aqui. Como é do Ibsaur. Eu vou colocar um baralho de fogo. E aí. Eu só clico em batalhar. Inclusive. Eu vou colocar auto batalha. Só que eu não aconselho. Porque. A inteligência artificial. É péssima. E. Ela perde muito. E aqui ó. Olha só. Aqui as regras são parecidas. Só que eu não vou hoje. Mostrar como é que batalha. Beleza. Porque. Eu vou fazer um vídeo só. Sobre isso. Mas enfim. Aqui você batalha. Da forma que você quiser. Mas no meu caso aqui. Eu vou encerrar. Beleza. Eu vou render-se. E para encerrar o vídeo. Vamos para a loja. Obviamente. Esse jogo vai ter microtransação. Não tem para onde fugir. Vou clicar aqui na área inicial. E na parte de loja. E olha só. Aqui na loja. Tem alguns tipos de dinheiro. Perceba que aqui vai ter os tickets. Lembrando que os tickets. Você consegue em algumas missões. E principalmente. Nas batalhas solo. Que você tem. Porque as vezes. Numa batalha. Ele pede. Ah. Vença essa batalha solo. Com pokémons. Do tipo planta. Psíquico. Ou colocando 4 pokémons no banco. E assim por diante. Aí com esses tickets. Você pode comprar. Olha só. As ampulhetas. Para assim você gastar. E comprar mais booster. Acessórios. Para poder personalizar. As suas cartas. Por exemplo. Aqui tem sleeve. Tem como você comprar. Algumas cartas de apoiador. Comprar carta de item. Que não é lá. Essas coisas. E provavelmente pessoal. Com o passar das temporadas. Isso aqui vai mudar. Vai ter outro tipo de coisa. Que você pode adicionar. Para poder comprar. Além disso. Também tem os emblemas. Que você pode gastar. Com esses tickets de emblema. Que você só consegue. Com algumas missões. E obviamente. Esses emblemas aqui. Até onde eu sei. Não tem muita diferença. É apenas para poder colocar como enfeite. Aí também tem a loja especial. Que isso aqui. Você consegue com algumas missões. Muito específicas. Que até agora. Eu não consegui nenhum. Mas enfim. E também tem outro. Que até agora. Não tem nada pessoal. Ah. E é claro. Tem a moeda do jogo. Que é o ouro. Bem aqui embaixo. Eu vou dar um para vocês verem. Tem aqui. Comprar poké ouro. O poké ouro. Obviamente. Você gasta em dinheiro. E aí. Você pode comprar com outras coisas. Por exemplo. Aqui. Na data que eu estou gravando esse vídeo. Um poké ouro. Equivale a quase um real. É claro. Que quanto mais poké ouro. Você comprar. Mais bônus. Você ganha. Por exemplo. Aqui. Se você tiver audácia. De gastar 500 reais. De poké ouro. Você ganha 190 poké ouro. De graça. Então. Aí a dica. E com esse poké ouro. Obviamente. Aqui. Por exemplo. Quando eu quiser comprar um booster. Eu posso vir aqui. Por exemplo. Em dominação genética. No Mewtwo. Aí eu posso colocar aqui. Abre 10 pacotes. E aí. Eu poderia gastar. Ao invés da ampulheta. Gastar 31 ouros. Então. Tá aí. Quem tiver dinheiro. Pode comprar um montão de cartas. Literalmente. Mas tá aí pessoal. Estas aqui. Suas dicas principais. Para você começar bem. Já entendendo como é que funciona. O pokémon TCG Pocket. Então. É claro. Fique ligado. Porque eu já vou trazer mais dicas. Desse jogo. Para cá. E se provavelmente. Se você estiver vendo esse vídeo. Bem aqui. Vai ter um vídeo meu. Falando sobre batalhas. Do pokémon. E também outras dicas. Então. Fique ligado. Deixe o like. Para ajudar o canal. E se inscreva. Para poder acompanhar mais dicas também. Então. Até a próxima. E falou.